Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você investir os seus primeiros mil reais No começo do vídeo eu vou falar como investir da forma mais fácil E na segunda parte do vídeo eu vou explicar como investir da forma mais complexa E na minha opinião da forma mais inteligente Então esse vídeo é bom tanto para alguém que nunca investiu na vida Como alguém que já faz investimentos mensalmente Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu descobri que no Brasil existem mais pessoas seguindo youtubers de investimento Do que pessoas que fazem investimento Isso é muito interessante, um pouco incoerente Mas vamos colocar que as pessoas estão se educando Para o dia que elas acumularem capital elas poderem fazer o investimento da maneira correta Então eu vejo que tem muita gente ainda que não sabe nada de investimento Que não sabe como é que funciona esse bicho E eu acho que o principal motivo é porque ela ainda não foi para o mundo real Ainda não foi para a prática Todos esses vídeos e canais do YouTube é uma coisa assim dando dicas Invista no fundo de imobiliário Invista no fundo de renda fixa Mas ninguém colocou o pé no chão para entender que a maior parte dos brasileiros Não sabem nem como faz para entrar em uma corretora de investimentos A gente sabe que hoje tudo é muito mais fácil, tudo muito mais simplificado Então assim, a gente começa, claro, abrindo uma conta no banco Porque eu sei que tem algumas pessoas que não tem E você precisa ter uma conta no banco para você poder ir para uma corretora de investimentos E aí eu recomendo um banco digital que hoje é muito mais fácil, muito mais simples E aí é o seu primeiro dever de casa Porque hoje você tem bancos como o Nubank, que eu uso Eu também tenho o PicPay, que eu recebo muitos pagamentos de alguns clientes pelo PicPay E eles oferecem para você uma espécie de uma poupança na conta corrente Então quando você deixa o seu dinheiro lá na conta corrente Você está ganhando dividendos Isso já é interessante, é legal Principalmente para você entender como é que funciona esse universo Você já vê como é que ele funciona A primeira etapa é de abrir uma conta Você já vai abrir a conta num banco Numa opção de investimento Que você já vai ter um retornozinho ali para você enxergar como é que funciona esse mundo Como são mil reais Mil reais, gente, é pouco dinheiro É difícil investir em mil reais Então eu recomendo que você pegue esses mil reais E você divida ele em 10 parcelas de cem reais Para que todo mês você coloque cem reais Você coloca um cem reais todos os meses Isso aí vai te educar Vai te educar a fazer uma poupança forçada E vai te educar a se tornar um futuro investidor Isso é muito legal E além disso também vai te ensinar a diluir os seus riscos Porque tem alguns casos de investimento Como é o caso de fundos de renda variável E também de criptomoedas Que você tem uma alta volatilidade O preço sobe e desce muito Então você está ali diluindo o seu risco Porque você está comprando o momento que está subindo Está comprando o momento que está caindo E naquela soma ali de 10 meses Você vai fazer ali uma média E aquilo ali vai diluir o seu risco Então aquilo ali é muito interessante Então depois que você está com o seu dinheiro na conta Você vai jogar para dentro de uma corretora As corretoras mais famosas São as corretoras Da XP Investimentos e a rico.com.br Que são a XP Comprou a Rico E claro, todos os bancos Todos os aplicativos Eles têm todas essas opções de investimento Em fundos imobiliários Renda variável, renda fixa, etc A desvantagem dos aplicativos dos bancos Como por exemplo Bradesco, Itaú e assim por diante Que normalmente eles colocam ali as opções Somente que fazem parte ali Da carteira de produtos deles Do próprio banco Já no caso da XP Investimentos, da rico.com.br Você vai ter acesso ali a uma carteira muito grande Você vai ter várias opções de investimento Em vários bancos Isso é o mais legal Isso é o mais interessante Esses são as corretoras mais famosas Eu não vou citar outros nomes aqui Vai que eu coloco aqui algum nome De alguma corretora que não é tão séria Então eu vou colocar alguma coisa bem fácil Bem óbvia de você entender Na hora que você investir Que você transferir o seu dinheiro da conta Para essa corretora, você vai aprender A como fazer um cadastro Uma corretora A descobrir toda a burocracia Tudo que você tem que enviar Elas pedem para você enviar Por exemplo, foto de documento Tem uma série de coisas Que você tem que passar Para você aprender A entrar nesse universo De investimentos Tradicional Que exige toda essa burocracia Na hora que você entra lá Você vai ter opções de investimento Fundos de renda fixa É legal porque Num fundo de renda fixa Você vai procurar pelos fundos Você vai descobrir, por exemplo Que tem fundos que são mais novos Fundos que são mais antigos Os que são mais antigos Eles têm mais credibilidade Tem bancos que têm mais anos Que eles existem Então eles têm mais credibilidade Bancos que têm menos tempo E sabe que no Brasil É um país que quase todo ano Algum banco quebra Então existe sim esse risco A gente sabe que tem um fundo garantidor Do Banco Central Que for até 250 mil reais Ele vai te pagar Se você perder esse dinheiro Como aconteceu aí No caso do Banco Neon Que aí falaram Que é atrelado O Banco Montarantin Uma treta aí Mas para você entender Como é que funciona tudo isso Então você vai lá pesquisar Você vai fazer uma conta Lá nessa corretora E você vai pesquisar As formas As opções de investimento E você vai descobrir Que existe uma balança Você por exemplo Ah vou escolher um banco Que é muito novo Vou escolher um fundo Que é muito novo Mas ele dá um retorno maior Por quê? Porque o risco dele é maior O risco de quebrar dele é maior Então você tem que colocar Na balança Esse tipo de problema Esse tipo de situação Isso aí já é um grande aprendizado Depois você vai ali Para fundos de renda fixa De renda variável Que aí são fundos de ações Você tem vários tipos De investimentos nesse sentido E depois você tem também Os fundos mobiliários Que você pode investir Por exemplo Numa rede de shoppings Que você pode simplesmente Pegar vários shoppings Vários imóveis Que são alugados Para shoppings Existem várias opções E dessa forma Você vai estudando Cada um desse tipo De investimento E você vai ter realmente Um grande aprendizado Com apenas mil reais Então assim Isso que é legal E você vai julgando Os cem reais ali No investimento Vai entendendo Vamos colocar aqui Esses mil reais É um pouco para você Perder dinheiro E para você aprender A como fazer Esse tipo de investimento E aí você tem ali O final Que você coloca ali Que é o último tipo De investimento Que é o mais arriscado Que é o mercado de ações Que aí dependendo Das ações Se a gente tem ações Você vai comprar uma ação Custa 130 reais 150 reais Então se você colocar 100 reais no mês Você não consegue comprar Uma ação não dá para comprar Então você também Vai aprender sobre isso Você vai olhar as empresas Vai ver o ranking das empresas Você pode procurar No YouTube Quais são as empresas Mais legais As menos legais Quais dão dividendos Quais não dão E você vai descobrir Quantas ações Você consegue comprar Com aquele dinheiro Que você tem Então é um dinheiro Que você vai usar ali De forma para você Aprender como é que funciona Esse universo de investimentos E aí a mesma coisa Em relação às criptomoedas Você vai começar Fazendo um cadastro Numa exchange Numa corretora Que a gente indica A 3xbit Que é a nossa patrocinadora 3xbit.com.br Você vai entrar lá Eles tem inclusive A 3xbit.com.br Que você pode aprender Que você pode aprender Sobre criptomoedas E você vai aprender Também a burocracia Que a burocracia Da corretora Da exchange Do banco Não são burocracias Das empresas São burocracias Dos bancos Ou seja Do banco central Do governo brasileiro Eles que exigem Essas burocracias E aí você vai aprender Como fazer um cadastro Na 3xbit Aí você vai olhar lá Todas as criptomoedas Que estão disponíveis Para você comprar Para você poder adquirir E você vai aprender Como é que funciona Todo esse sistema E depois você vai aprender Um pouco mais Você vai aprender A poder transferir Uma criptomoeda Da 3xbit Para uma outra exchange Para uma outra corretora De criptomoedas Você vai aprender A ter a sua própria carteira Ou seja Você vai fazendo Coisas práticas E você vai aprendendo Como investir O seu dinheiro Então eu acho Que esses mil reais Eles servem principalmente Para isso No caso das criptomoedas É a mesma coisa Você pega cem reais Por mês Você pode tanto escolher O mundo tradicional Se você não conseguiu Abrir a sua conta Eu recomendo Que você vá Para o mundo Das criptomoedas Que ela está acessível A todas as pessoas Qualquer pessoa Pode investir em criptomoedas Isso é a beleza Do negócio E aí você pega Também a mesma coisa Você vai investir Cem reais por mês Ali em criptomoedas Vai ver quais são Os melhores ativos Vai assistir os canais Do YouTube Como o meu caso Do meu canal Para aprender Como fazer isso Então os primeiros Mil reais São de forma Para você usar Como educação E agora A gente vai Para a segunda Parte do vídeo Meu nome é Roberto Pantolge E você está assistindo A Investidor Anarquista Eu vou indicar Para você Que está querendo Aprender como fazer O investimento A gente tem um curso Muito legal Que é o Crypto Investor Que é um curso Para você aprender A fazer investimentos Em criptomoedas E aí você pode Tirar uma certificação A gente tem uma certificação E aí você entra Num novo universo Que eu acredito Que tem milhões De oportunidades Nesse universo E aí claro Não esqueçam de seguir Nossas redes sociais O meu Instagram E também de ter acesso Ao nosso conteúdo Exclusivo Que a gente tem aí Na nossa lista Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Agora vamos para a segunda parte O que eu indicaria Para você Fazer com mil reais De forma mais inteligente E mais complexa Eu indicaria Que você abrisse um negócio Eu acho que é muito melhor Do que você investir Em qualquer coisa Claro que se você Já abriu um negócio Você não precisa Escutar daqui Adiante Mas você que está Com essa grana E parada De mil reais E você é um funcionário E você sei lá Está sem emprego Está atrás de emprego Trabalha em algum lugar Você devia pegar Esses mil reais E abrir um negócio É possível abrir um negócio Com mil reais? Com certeza Você consegue por exemplo Comprar sei lá Quinhentos reais De bijuteria De semijóias E gastar mais Quinhentos reais de marketing Onde a gente faz Esse cálculo De sessenta por De marketing A cinquenta por cento Que a gente vai gastar De marketing E cinquenta por cento No próprio negócio Então você pega Ali quinhentos reais Você compra a mercadoria Quinhentos reais Você vai gastar de marketing Vai usar o Instagram Para fazer a divulgação Pode usar o Facebook Pode usar várias E várias ferramentas Pode pegar quinhentos reais Você pode por exemplo Comprar de leite moça E chocolate E coisas legais Assim para você fazer Um brigadeiro gourmet Por exemplo Para fazer um muffin Para fazer uma série De coisas Então a maneira mais inteligente De você investir O seu dinheiro É abrindo um negócio Não existe maneira Mais inteligente Do que essa E eu sempre recomendo Para todas as pessoas Vocês precisam ser Empreendedores Precisam abrir Os seus próprios Negócios Porque isso sim Que faz toda a diferença E essa vai ser uma forma De você não ter mais Cem reais por mês Para poder colocar No investimento Mas você passar a ter Mil, dez mil Cem mil reais Porque os meus amigos Que seguiram o caminho Do empreendedorismo No começo É difícil Tá bom? Às vezes demora um ano Três anos Cinco anos Às vezes até dez anos Tá bom? Mas na hora que você Pega o feeling da coisa Que você entende o mercado Que você observa as pessoas Sabe o que oferecer Entende as demandas Você começa a ganhar Muito dinheiro E você simplesmente Dá um salto Em relação aos seus amigos Que preferiram Seguir o caminho De ter um emprego próprio Então é um caminho Que eu super recomendo E aí a gente recomenda Também aqui O nosso CryptoBiz Tá bom? Que é o nosso curso Para você abrir Um negócio descentralizado Que também está Cheio de oportunidade Tudo aqui na descrição Do vídeo E aí vamos colocar aqui Uma parte de bônus Tá bom? O que você também Pode fazer com mil reais? Você pode também Tá bom? Investir em Educação Hoje você consegue Vários cursos Tantos os cursos aqui Que eu estou mostrando Para você Como vários outros cursos Na internet Não recomendo para você Nenhum curso caro Tá? Aqui no meu canal Aqui os meus serviços Todos são acessíveis Para as pessoas Todos os nossos cursos Todos os nossos cursos online São super acessíveis Eu posso te garantir Que tem muita gente Como eu Que oferece vários cursos Muito bons Com preço muito acessível Tá? A gente que vai te ensinar Marketing digital Que vai te ensinar Ser um bom vendedor Que vai te ensinar Uma série de coisas E não somente Esses cursos baratos Tá? Porque lembre de uma coisa Esses cursos O que você tem Aqui nos meus cursos? Você tem na verdade Uma pessoa Que vai te ensinar O que ela já passou Para você chegar Onde você deseja chegar Você fala Pô, Roberto Tem uma empresa De tal tamanho Eu gostaria de ter Esse tamanho Então um negócio Desse tamanho Então eu quero pegar Um pouco dessa experiência De ele Num curso online E aí isso vale Para todo tipo de curso Tá bom? Se você viu um cara Que é um grande vendedor Tá? Um cara que você admira Quanto que é o curso dele? Cara Se o curso dele Na minha opinião Tá? Até 500 reais 600 reais Acho que é o preço máximo Que você deve pagar Não deve pagar mais do que isso Sendo bem sincero Com você Tá bom? Não tem pra que eu Ficar mentindo Aqui Mas você pega Até uns 500 reais Você vê um cara bacana Vê um cara legal Tem curso presencial Hoje você tem Grandes figuras Do mercado Fazendo curso presencial Que você vai lá Numa sala de aula Olha no olho da pessoa Por menos de mil reais Tá? Então você vai aprender Muita coisa E isso pode te ajudar Muito Tá? E aí tem vários tipos De habilidades Que você pode aprender Para que você ganhe Mais dinheiro Tá bom? Você pode por exemplo Fazer um curso de programação Curso de vendas De marketing Gente Existe uma infinidade De oportunidades Para você Tá? Com mil reais Poder realmente mudar de vida Mudar de vida E aí eu dei o exemplo aqui Que você abrir um negócio Mais simples Das semi-joias Do brigadeiro Que eu acho que é sempre legal Você começar de algum lugar Você tem uma base ali Você começou ali E vai crescendo Mas com esses cursos Né? Esse investimento Em educação Você pode aprender Muita coisa Que você vai conseguir Para negócios Que tem uma margem De lucro maior Né? Você vai aprender Coisas mais Bem elaboradas Vou dar um exemplo aqui De coisa que eu não ofereço Tá? Mas vou dar um exemplo O cara pode ter um curso Te ensinando a vender No mercado livre Pode te ensinar A trazer produtos De outro país Para você vender no Brasil Né? Tem uma infinidade De oportunidades Tá bom? Que você pode usar Esses mil reais Tá? Para poder multiplicar E ter muito mais dinheiro E aí você vai ter Acumulado muito dinheiro E agora sim Você vai poder ser Né? Um grande investidor É isso aí Até mais Tchau